Tua luz me guia, me salva, me faz descansar em ti Onde a luz está na escuridão, só a tua voz acalma o coração E eu sei que estás aqui, dizendo para mim Sou eu não ter mais, em ti eu acredito Nada é impossível, eu é o poder, eu creio sim Tu podes fazer aquilo que começou, tu irás terminar Grande é o Senhor que irá me salvar, nele eu vou confiar Se o teu amor lança fora, todo medo me faz descansar em ti Onde a luz está na escuridão, só a tua voz acalma o coração E eu sei que estás aqui, dizendo para mim Sou eu não ter mais, em ti eu acredito Nada é impossível, eu é o poder, eu creio sim Tu podes fazer aquilo que começou, tu irás terminar Grande é o Senhor que irá me salvar, nele eu vou confiar Me livra da escuridão, traz a paz ao meu coração A presença é suficiente, acalmar a tempestade E assolar o meu ser Nada é impossível, teu é o poder, eu creio sim Tu podes fazer aquilo que começou, tu irás terminar Grande é o Senhor que irá me salvar, nele eu vou confiar